A CIDADE NO BRASIL 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 Que eu acho influência Uma coisa fundamental A influência é como se fosse Alguém te pegando pela mão E te trazendo para um caminho Entendeu? E eu acho que... Mesmo que nesse caso O caminho seja As ondas sonoras É, porque assim Eu acho que assim A influência é fundamental Para que você Se apodere De um determinado universo Depois você vai Vai criando a sua própria A sua própria maneira A sua própria identidade Eu acho até interessante hoje Porque assim Da mesma forma que eu tenho As minhas influências Eu vejo até artistas Que vieram Pessoal mais novo Que me tem como influência Eu acho que Esse caminho é um caminho Que vai seguindo Sérgio A gente está falando em influência Só para o público entender Um pouco sua carreira Pelo seu currículo A gente vê aqui Que você dá como marca inicial Da sua carreira Artística profissional Digamos assim A Missa dos Quilombos Do Milton Nascimento Em 82 Ou seja 31 anos atrás De carreira já O Milton E posteriormente O Paulo César Pinheiro Que vocês estão completando 20 anos de parceria Foram grandes influências Para você Não foram? Olha O Milton Para qualquer pessoa Que nasce nessa terra aqui E que se propõe A compor E a cantar É impossível Fugir da influência Do Milton O Milton é Digamos É como se fosse um guia É um guarda-chuva Que as pessoas vão se abrigando A generosidade muito grande dele Não só com quem chega Mas com a música É um cara super generoso E assim O meu primeiro trabalho profissional Que até foi assim O meu trabalho com ele Se restringiu a esse fato Foi a Missa dos Quilombos Que a partir desse momento Colocou com um cara Com um cara que era para mim Uma enorme referência Uma referência É um manancial É um manancial de poética Com um cunho brasileiro Com um foco no Brasil Que é impressionante O Paulo César Pinheiro Para as pessoas que não conhecem Ele é praticamente Digamos assim Ele é mais um letrista Um poeta Ele coloca mais letras Nas músicas Embora também seja Compositor Autor de músicas E ele começou muito cedo 14 anos Já fazendo aquela viagem Oh, tristeza Me desculpe O Paulinho É um caso Tinha que estudar O Paulinho Porque ele É muita É muita coisa para fora Se não colocar Ele tem uma Uma facilidade De se expressar Com a poesia dele Com os poemas dele Com as letras dele E agora ultimamente Com as peças de teatro Com os romances Que ele tem escrevido Que ele escreve Então assim É um cara que realmente É um marco Ele foi parceiro Desde o Desde o Pixinguinha E hoje em dia Ele faz música Com os filhos Dos parceiros Com o filho do Edu Com o filho do 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 João Nogueira Parece até que Outro dia eu vi Que ele estava com A filha do Danilo Caymmi Ele fez alguma coisa Com ela também Até com O próprio filho também Ele compõe Então quer dizer É um cara que atravessou A música brasileira Ele cortou a história Da música brasileira Num período muito rico Muito importante E parece assim Que são mais de 200 músicas É isso? Você acha que Vocês já fizeram juntos? Essa contabilidade É meio Acho que tem bem mais Que isso Acho que deve ter Uns 250 Vocês se encontram sempre? Como é que funciona o processo? O Paulinho mora no Rio E eu fico muito por aqui Sempre que eu vou ao Rio E me encontro com ele Mas a nossa coisa profissional É nem pôr a internet Porque ele não se dá muito bem com isso Mas é telefone Ele me passa as letras Por telefone Às vezes Eu passo para ele As músicas Ele não gosta nem de Ele trabalha com fita cassete Para você ter ideia Mas é uma criatividade absurda E de entrar dentro do universo seu Musical, sonoro Eu acho que isso Que é o mais importante Do Paulo César I Já que a gente está falando dele É a capacidade que ele tem Por exemplo Com o Lenine Ele faz a música de Pernambuco Com o Eu Desfraga Por exemplo Que é um cara do Ceará Ele faz a música do Ceará Tem parceiros baianos Com quem ele faz a música da Bahia Aqui ele faz Comigo ele faz a música de Minas Gerais Condori Ele faz aquela coisa Que é brasileira Absoluta Condori Quando você faz um disco Como, por exemplo O Áfrico Que a gente comentou no bloco passado Você já tem uma ideia pronta Quando Geralmente você compõe as letras As melodias Ou você já tem Você já insere um tema E tal Porque quando chega Por exemplo Um parceiro Como o Paulo César Pinheiro Uma ideia original sua de música Que pode ser alterada completamente Quando vem uma letra Ou nunca aconteceu isso Isso nunca aconteceu Porque eu acho que A coisa mais importante Que para quem faz música Para as letras Ou letra para as músicas É o seguinte A pessoa tem que descobrir Qual a letra E qual a música Que há nessas duas expressões Então se eu pego uma letra Para musicar Eu tenho que descobrir Que música há naquilo Ainda que o próprio cara Que fez a letra Não enxerga Isso aconteceu já com o Paulinho Eu já pedi para ele Um poema Que ele Pô, mas aí não tem música Pô, deixa eu ver Se tem primeiro Entendeu Então assim Eu acho que o fundamental É isso É você descobrir Qual música Que há naquela letra E vice-versa Se o cara tem uma música Ele tem que descobrir O que é o assunto De que forma Que ele vai fazer A letra Para comunicar Aquilo que a música Já comunica Entende Numa outra linguagem E nisso aí O Paulinho Ele não erra É impressionante Nunca aconteceu De eu achar Que poxa Esse aqui Nessa letra Não está cabendo Nessa música Entendeu Querido Nós vamos continuar O papo No próximo bloco Porque é muito assunto Lá vem a chuva Isso é parceria sua Isso é parceria com o Paulo César Pinheiro Também Então vamos ouvir Que tem no disco Chamado Litoral Interior Então vamos lá Andorinha voou Vento, mundo, buque, ventora Alvoroço de Sassa Uva é que na vem chuva Água ser o sol Prosa tá muito boa Mas a garoa já molha o pó Eu vou ter que ir embora Já tá na hora Eu vou lá Vou ficar fundo Marimbondo a senho Se arrepiou Galo Carijó Deve ter boda de viúva Que lá vem chuva E ainda brilha o sol Eu tenho é chão de terra E o sol da serra Já deu um nó Deixa a prosa No meio tempo Tá feio Eu vou lá Com o cafum Dó Vai ter pé d'água Vai ter pé d'água Eu vou lá Pra fundo Ah Pá 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 Legenda por Sônia Ruberti